Tô vendo assim já, todo mundo aqui já, preparados para irmos lá na surpresa Quem puder se inscrever no canal do Segura do Bequim Vem aqui pra Pai da Luz Qual é o nome do seu canal, Billy Gameplay? E o nome do seu canal? Olá, boa noite Boa noite? Boa noite Então, daqui a pouco a gente tá indo pra lá Eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir Qual é o seu canal, vida? Oi Qual é o nome do seu canal? Endgame Endgame Fala bonito Fala bonito, pelo amor de Deus Enfim É, eu vou tentar gravar o máximo necessário O máximo, o máximo necessário O máximo, calcocinho Ah, peraí gente, peraí Como é que... Qual é o seu canal do seu canal, pai? Joaquim Moura Joaquim Moura Qual é o seu canal, mãe? Tô montando o canal, pai J Moura, filho, o e-mail do meu pai Esqueci, tá vendo? Velha, velha você Eu vou esperar a gente entrar no carro, assim, pra ele começar a gravar E espero que seja gostinho da surpresa Algumas pessoas sabem o que é, outras não, então vamos lá que vai dar muito certo isso E aí, eu tô de casa, olha o pai ali, dirigindo, vai bonitinho O Billy, cada vez o Billy, o Marquinhos Já vai indo, mas... Tá com o Brasil Tá vendo, pai? Tá vendo, mãe? Tá vendo aqui Tá cortando a onda, né? Tá vendo, ele tá vendo bastante vídeo sorrindo C'est vrai Fala, faz propaganda do Roy… Ah, propaganda de graça Faz o seu trabalho, pai Faz o seu trabalho, pode Agora estamos passando Próximo ao restaurante Sansai Pensa numa comida japonesa gostosa E um atendimento de altíssima qualidade Agora se gaba Partiu, hashtag Sansai Estamos chegando aqui Pertinho do restaurante Olha que doideira Estamos chegando pertinho aqui já No local Pode que eu irei fazer a surpresa Porque você me chamou de besta Eu não sou besta Você me chamou de besta Você me chamou de besta? Estou ansioso? Estou ansiosa Estou ansiosa? Estou ansiosa, Matheus? Não? Bili, está ansiosa? Não Eu não Meu e meu pai Você não se liga não Um ano só chegou com barulho Para choque do outro Quando eu estou com medo Quando eu entro Fico normal Prum Estou aqui Vem cá, Matheus Olha a praia Olha a praia Tá Vocês já estão perguntando Surpresa na praia? Não Não é surpresa na praia Eu vou atravessar aqui A surpresa é Ali É Eu vou colocar o aparelho hoje É, não é surpresa, né? Mas, para, eu estou gravando Aqui, eu estou gravando Aqui, eu estou gravando Aqui, eu estou gravando o sorriso desse povo aqui vem cá, Billy Billy, vem cá, rir aqui o sorriso da gente, fica lindo assim, né só uma tocha que é isolado que ainda não faz nada aqui boa tarde boa tarde Dani oi, dá oi Dani ela é a recepcionista eu tô aqui ela é a é, deve ser isso o que você quiser, meu bem ela é a nossa tudo aqui da clínica e ela é maravilhosa é o nosso toque especial maravilhosa e olha que eu encontrei com a novinha há muito tempo gente, o nome dele eu não sei falar mas eu chamo ele desde quando ela é bem pequenininha de toquinha então vou continuar assim não sei se tem algum problema não tem problema não vai lá no meu vídeo depois dar um like pra mim no YouTube então tá bom ele que falou ele falou que vai se ele falou que vai ele vai então mesmo eu vou fazer uma massagem porque se eu não vim aqui fazer massagem eu não tô bem bem? é o que? vai começar tudo eita felicidade ai meu Deus como é que será que a ser humano vai ficar estranha estranha ai meu pai olha quem tá ali vem pra me ver oi a nossa blogueira olha minha linda é a doutora cintia a maravilhosa que eu tô eu tô falando com vocês ai Jesus a ansiedade contém a pessoa mas tudo bom tudo bom doutora como é que tá você? tá brincadeira tem algum problema gravar doutora? não tem 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 vamos lá vai começar esse negócio aqui vou não vou ficar aqui ó ai gente vai ficar linda agora bique roqueira a importância do óculos eu não sei pai me explica por que 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 vou passar por que antes de tudo antes de colocar isso a doutora cintia aqui bonita linda meu pai tá bem linda essa é a nossa doutora cintia ó não não baixa ainda o que Ah, grava então Oi Não deu pra mim gravar Eu ia fazer no Google Mas tá aqui Já tô com o aparelho A A O meu aparelho Não é de colocar liguinha O meu é de É um outro, não é o de liguinha Eu tô com esse óculos aqui porque é da luz Mas É isso, né Eu fiz já, já coloquei Depois eu faço mais um pouco Já vou gravar um pouco mais pra vocês Mas foi isso, essa é a surpresa E estamos juntos Todo mundo A doutora Cid está ali, né Vai me ensinar como se passa o fio dental Que eu não sei Tá tão nervosinho já, não é que assim, porque coça Mas tudo bom Obrigada se você gostou do vídeo Dei aquele like Minha linda, tá ali Meu pai, meu irmão Só faltou um hotelzinho que ele tá lá embaixo Tá lá embaixo Já tá dando nervoso aqui assim Mas tudo bom Tudo ótimo Beijo Se inscreva no canal E deixa o seu like Gente, eu disse que eu ia gravar mais Mas... Depois que eu chegasse em casa Eu ia gravar mais Mas eu não consegui Eu não... Eu não consegui gravar Até por causa de que Eu tava com muita fome Eu tava com muita vontade de comer E não tava conseguindo E eu tô com morrendo de dor de dente Esse dente aqui, meu Tá doendo Mas ela disse que é anormal doer Uns 3, 4 dias Ela fica doendo E... Mas é isso A surpresa é É o meu currículo novo Ah... E eu espero que vocês gostem Curtam, compartilhem E se inscrevam no canal E... Quem mora no MACS Se puder Que não tenha nenhum dentista Se puder Ir lá na clínica do Tobinado Gente, não há lugar melhor Eles vão tratar vocês super bem Super maravilhoso É a minha palavra E eu acho que vocês vão gostar bastante de lá Lá é... Lá tem a cadeira de massagem Que é maravilhosa E... O atendimento é mil Não tem lugar melhor Então eu espero que vocês tenham gostado Sei que pode ser uma bosta um pouquinho Mas espero que vocês tenham gostado A doutora disse que eu tivesse falado com ela antes Ela tinha preparado Ficar tudo bonitinho Mas... Tudo bom É... Então eu espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe Deixa o seu like Se inscreva no canal Beijo